Bom dia família, tudo beleza gente? Iniciando pra vocês mais um vlog. Desculpa se eu estou demorando a postar vídeo, gente. É que tá acontecendo algumas coisas, então... Eu tô demorando pra postar vídeo, mas eu prometo que logo, logo eu estaria postando vídeo todos os dias. Agora são nove e meia da manhã. Eu vou começar a cortar a minha carne. Eu tirei linguiçinha frimeza, tem cinco. E eu vou cortar aqui nela. Gente, eu até amarrei meu cabelo pra facilitar e já coloquei os gatos lá pra fora, porque senão eles me incomodam muito e eu não consigo cortar carne. Então bora lá! Gente, se vocês escutarem os gatos minharem, não liga, tá? É que eu coloquei eles ali pra fora. Então, eu coloquei a linguiçinha frimeza, tem até uns pedacinhos de gelo ainda que não descongela muito bem, mas eu quero cortar ela reta, né? Então pra... Eu não coloquei água quente, gente, porque senão eu ia ver esse potifão e não ia ficar como eu quero. Então eu vou cortar aqui e vocês vão ver tudo comigo, como que eu corto. Gente, só eu levantei ainda, tá? Minha sogra tá dormindo, ela tá aqui em casa ainda. Meu marido foi trabalhar. E eu limpei a casa ontem e ficou tudo limpinha pra mim, então eu não precisei limpar, por isso que eu dormi até mais tarde hoje. Gente, eu quero cortar pra que ele fique assim, ó. Por isso que eu não deixei ele muito na água quente, porque se eu deixasse na água quente, ele ia se patifar todo. Então eu quero que ele fique mais ou menos inteiro assim, ó. Aí eu vou colocar uma vasilha que tem aqui do meu lado. E eu vou cortar todos assim. Pessoal, então aqui eu já cortei toda a minha linguicinha. Então, agora aqui eu coloquei o óleo pra esquentar, pra fritar, né? A linguicinha. E aqui também eu coloquei água pra esquentar, pra menos o meu arroz. Aí quando eu estiver fritando e quando eu fazer o arroz, eu venho mostrar pra vocês. Gente, olha como que o dia tá bonito. Gente, eu coloquei pra fritar agora a linguicinha, mas eu tampei porque eu tava esquentando muita banho, então... Então agora eu vou arrumar o quarto, né? Vocês vão acompanhar tudo comigo. A minha sogra tá bem aqui no chão, por isso que tá eu coxando aqui, ó. E o quarto está assim. E eu vou arrumar tudo e vocês vão acompanhar comigo. Não vou botar a frita. Vou arrumando aqui. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Que raiva quando caiu o celular Gente, só isso foram uns cisquinhos Não tem sujeira, mas eu sempre costumo limpar Então, só foi isso Já estendi os tapetes aqui também Tem um ali E o outro aqui Bora cozinha Antes que queima minha carne E o bagulho tá estourando Tá estourando Vou colocar no cantinho aqui Quando eu preciso, ó Só tem um pouquinho pra fritar Eu coloquei essa tampa Porque eu dou cada grito Cada estouro que dá também Então, como eu falei Eu não limpo minha casa É, digamos, de manhã Porque eu limpo da noite Já fica toda limpa Como vocês podem ver, ó Tinha uma lacinha aqui antes Não sei se vocês viram Mas eu já peguei e guardei E cozinha não tem luz Por isso que tá É escurinho, né Então a gente tem que comprar O bico de luz pra colocar, ó Mas Tá tudo organizado A sala também Tá tudo limpinho Só os gatos Que bagunçam tudo, né Mas, ó O dia tá lindo hoje Aí, ó Eu não preciso tá limpando Todo dia a minha casa Porque tá limpo Sempre a área Só que eu limpo Porque fica suja, né Os gatos e essas coisas Mas é só isso mesmo E que nem o quarto Hoje eu passei um colinho Porque Sempre cai um sisquinho Ou outro Então eu sempre passei um colinho Mas não é aquela sujeira Porque agora a gente Tinha entre quatro Aqui em casa Eu, meu marido E minha cunhada E minha sogra, né Mas quando minha sogra foi embora Que muitas perguntam Se ela vai morar comigo Mas não, gente Ela só tá de passeio Tá mais de quinze dias Aqui em casa Então Sempre quando sobra A louça da janta Ou do café Da tarde que nós estamos Eu já lavo tudo Tudo de noite Pra não ficar Pra de manhã Porque eu odeio Lavar louça É de manhã, né Então Vou abrir a cortina aqui Fica mais fácil De vocês verem melhor Porque como eu disse Não tem luz aqui Então Aí eu lavo toda A louça De noite E de vez em quando Passam por aí na casa Também Por isso que não suja Não suja muito E Quando estiver tudo pronto Eu mostro pra vocês Tudo pronto A minha linguizinha E o arroz Tá? Hoje vai ser um almoço simples Vai ser só uma linguizinha Frita e o arroz Tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês gostem Eu deixei muito, muito, muito like Se inscreva no canal Se você não é inscrito E até daqui a pouco O pessoal também tem muita roupa Pra lavar Então eu vou lavar a roupa também Já tá aqui dentro da máquina E eu vou lavar a roupa hoje Se falta o meu arroz O resto já tá tudo pronto Né? E... Quando estiver pronto Eu mostro tudo pra vocês Até já Mimi E Mimi Galerinha Está aqui A minha carne E o meu arroz cresceu muito, gente Eu achei que ele ia Sai fora da panela Mas está aí O meu arroz E... A minha linguiça Eu também achei que tem um pouco de mortandela Porque a gente ama comer com arroz Então essa almoça é esse É simples Mas é muito gostoso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Para receber todas as notificações Gente Se vocês querem mais vídeos Se vocês querem mais vídeos como esse Comentem aqui embaixo Super beijão Super beijão E até o próximo vídeo Deixem suas sugestões Aí nos comentários Pra mim De que vídeo Vocês querem que eu faça Tá? Então Até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau